Eu, cada vez que salgo de piscina, eu sinto quente de gente, de torcedores de fortaleza, fotos. Eu me sinto muito querido e agradeço, muito agradecido por esse carinho. Enquanto à situação de Portón, que não era minha voz, em Argentina ou em Espanhol, Portón é Portón, e aí eu dizia Portón, mas é muito gracioso, muito bom. Me gostou, é divertida a situação, mas eu tinha que comprar o supermercado, coisas de higiene. Saí, volví aos 30 minutos, estava cerrado o Portón e digo, abre o Portón, nada mais, uma situação. Muito normal, mas se usou de uma maneira boa, graciosa, me virou bem. A verdade é que me caiu bem. É isso.